Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, sancionou nesta quarta uma lei que proíbe o TikTok no país, caso a chinesa ByteDance, dona do aplicativo, não o venda em até um ano. O presidente executivo do TikTok disse que a empresa vai entrar na justiça e espera vencer o processo. Ele também disse que os fatos e a constituição estão do lado da empresa e que espera prevalecer novamente. O vídeo foi postado momentos após Biden sancionar a lei. O CEO do TikTok também fez questão de tranquilizar os usuários da plataforma, dizendo que não irão a lugar algum.